muito boa tarde muito boa tarde prezados companheiros muito boa tarde prezadas companheiras muito boa tarde queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui na rede da resistência sejam todos muito bem-vindos sejam todas muito bem-vindas por gentileza eu peço sempre a cada um e a cada uma que está chegando que possamos informar a cidade da onde acompanha a transmissão possamos informar também como é que está chegando a qualidade do áudio como é que está chegando a qualidade do vídeo e dessa maneira a gente poder ter um feedback melhor para saber com quem que a gente está conversando para saber com quem que a gente está conversando então pesquisa realizada em universidades aponta que o ex-juiz Sérgio Moro não cumpriu o papel principal preceito que reje a ação do juiz a imparcialidade 97% dos professores de direito entrevistados entende que Moro não foi parcial no Paraná onde o Moro fez a carreira 92% 283 professores e professoras responderam responderam a pesquisa 97% entendeu que Moro não cumpriu agora será que todos os juristas do Brasil estão errados? Será que todos os professores e professoras de direito do Brasil estão errados? e a única pessoa certa do Brasil a única subidade jurídica do país é ele o Sérgio Moro vocês conhecem algum jurista importante do Brasil vocês conhecem algum jurista importante do Brasil que afirme que o juiz Sérgio Moro agiu com isenção estou colocando aqui à disposição os meus canais estou colocando aqui à disposição de vocês as minhas páginas para que vocês possam me indicar os nomes dos juristas dos nomes dos professores de direito respeitados Paulo Quadrado que acreditam que entendam que o juiz Sérgio Moro Marcelo Nascimento agiu com isenção então está aqui à disposição vocês mandarem os nomes eu vou postar aqui vou publicar 97% antes de eu seguir adiante eu quero fazer uma pergunta antes de eu seguir adiante eu quero fazer uma pergunta Bolsonaro Jair Bolsonaro por que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da tua esposa da Michelle Bolsonaro quero fazer essa pergunta aqui Bolsonaro por que o Queiroz depositava dinheiro na conta da Michelle 89 mil por que a mulher dele a Márcia também depositava dinheiro na conta da Michelle e o Bolsonaro nós precisamos saber essa resposta tu é o presidente da república tu deve satisfações à sociedade brasileira o Queiroz é um cara que movimentava dinheiro que via do crime organizado nós precisamos saber então Queiroz então Bolsonaro por que o Queiroz depositava dinheiro na conta da Michelle 89 mil reais então essa pergunta eu quero aqui fazer por gentileza que ainda não deu like que ainda não curtiu pode curtir que ainda não está inscrito no nosso canal pode se inscrever que ainda não compartilhou pode compartilhar e coloque a hashtag coloque a hashtag mm hashtag mm serve para o Moro Moro malandro Moro malandro Marreco do Maringá Marreco do Maringá como é que é outro Milady Micheck Milady Micheck Tiago Vicentini a dona Micheck não tem foro privilegiado a dona Micheck não tem foro privilegiado quem tem foro privilegiado é a amiga dela Flor Delis a Micheck não tem foro privilegiado só quem tem foro especial é a Flor Delis o senhor Delis é uma uma grande amiga da família Bolsonaro uma pessoa muito né muito querida da da família Bolsonaro muitas fotos dela com o Bolsonaro muitas fotos dela com a com a Micheck né prenderam sete filhos da Flor Delis sete sete filhos né prenderam prenderam sete filhos da minha da minha colega deputada Flor Delis rapaz eu sentei eu já sentei do lado dela várias vezes eu sentei na tribuna rapaz do lado dessa senhora pastora cidadã de bem o marido também era pastor chefe da igreja um monte de filho adotado eu nunca desconfiei eu nunca desconfiei agora fico pensando gente tu vê as amizades dessa família capitão Adriano Queiroz Flor Delis Elcio Queiroz Rony Lessa gente gente que amizades ouviu Júlio se essa senhora me oferecer um cafezinho pode ter pode ter vendido pra rato dentro tu imagina cara Paulo Quadrado o senhor quer um cafezinho deputado tem arsênio dentro tem remédio pra rato ontem apareceu um padre ontem era a história do padre aí a polícia acredita que o padre movimentou dois bilhões eu falei quanto? quanto? dois milhões? dois bilhões dois bilhões agora estão falando que o padre pode ter movimentado oito oito bi bi bilhões rapaz esse negócio deve dar muito dinheiro esse negócio deve dar muito dinheiro porque vamos sim Tiago eu confesso pra vocês confesso a minha ignorância eu nunca tinha ouvido falar desse padre o padre eu nunca tinha ouvido falar não sei se você já conhecia o padre agora no mínimo no mínimo no mínimo o padre movimentou dois bi mas acham que o padre pode ter movimentado de oito a dez bilhões nunca tinha ouvido falar desse padre eu não entendi ontem começaram a falar o núcleo político da organização há uma suspeita que o padre lavava dinheiro pra políticos tá mas não disseram quem são os políticos não disseram quem são os quem são os políticos agora 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 vão ficar bravos comigo de novo vão ficar bravos comigo por causa da flor delícia não posso falar não posso falar do não posso falar do marina moisés qual o resultado da perícia dos telefones do capitão adriano até agora também pergunto perguntando também marina moisés eu também tô perguntando olha o resultado da perícia eu vou dizer uma coisa pra vocês eu vou dizer uma coisa pra vocês de coração eu nunca tinha ouvido falar desse padre padre Bruno eu nunca tinha ouvido falar desse padre dois bilhões já pegaram já pegaram a movimentação dos dois bi agora estão dizendo que o padre pode ter movimentado oito bi oito bi agora a pastora agora aí a pastora agora padre Robson da rede século 21 padre Robson da rede século 21 eu nunca eu nunca ouvi falar na tal da rede século 21 sou muito ignorante eu nunca ouvi falar do padre Robson esse jeito vocês vão me desculpar sou totalmente ignorante desse negócio e essa flor de li essa flor de li rapaz eu sentava do lado cansei de sentar do lado só filho dela prenderam sete só filho dela prenderam sete prenderam sete o André Souza Dias todos esses professores são da esquerda carniça igual o Lula ladrão André Souza Dias está ofendendo os professores porque é por causa da flor Lelis ou é por causa do padre Bruno é por causa André Souza Dias está ofendendo os professores dizendo que os professores são todos da esquerda sou carniça sou carniça por quê é por causa por causa do programa do pai eterno eternamente rico eternamente rico pai eternamente rico essa flor de li é terrivelmente terrivelmente evangélica e o padre Bruno e o padre Bruno esse é velha essa rede rede do pai eterno rede do pai eterno rede do pai eterno e flor de li mas que dupla gente que dupla padre Robson Robson pimenta não né padre Robson virgo pimenta não padre Robson pimenta é capaz de achar que eu tenho alguma coisa a ver com esse padre por gentileza gente preciso fazer uma pergunta pra vocês preciso fazer uma pergunta Bolsonaro por que o Queiroz depositava dinheiro na conta da Bixec hein Bolsonaro por que por que razão tem um monte de cheque do Queiroz na conta da Michele mais de oitenta e nove mil e e a mulher e a mulher do Queiroz a Márcia também depositava dinheiro na conta da Michele por que Bolsonaro tu é presidente da república tu deve explicações ao povo brasileiro nós queremos saber por que razão essa gente depositava dinheiro na conta da Michele tu não vai responder Bolsonaro tu tem que responder tem obrigação de responder será que o vamos pensar as hipóteses o Bolsonaro pra se preservar usava a Michele que os filhos pra botar o dinheiro sujo que ele recebia essa é uma hipótese né a Michele o Bolsonaro usava a Raquel aqui coloque a hashtag responde Bolsonaro responde Bolsonaro a hipótese um o Bolsonaro usava a conta da Michele usava a Michele pra receber o dinheiro do esquema pode ser segundo o dinheiro era da própria Michele o dinheiro era da Michele né terceiro queiroz tinha cobrado um carro da Michele queiroz queria dar um presente pra Michele responde Bolsonaro coloque a hashtag aí responde Bolsonaro responde Bolsonaro são algumas hipóteses que eu tô aqui cogitando é é é isso aí isso aí é possibilidade bom o Bolsonaro não satisfeito em agredir ontem o jornalista de forma covarde de forma covarde de forma vil porque o cara é cheio de segurança o cara com uns 30 de segurança tem um profissional da imprensa sozinho faz o pergunto presidente por que razão que nós depositava dinheiro na conta da meu cheque né e olha que olha que ofensa grave essa da Maria Maria Marival Paulo Pimenta integrante da quadrilha do Lula hein Maria Maria Arival Paulo Pimenta integrante da quadrilha do Lula por que razão tu estás me ofendendo Maria por gentileza porque eu falei na Flor Delis tu é da igreja da Flor Delis Maria Maria Arival tu é da igreja da Flor Delis Maria Arival tu faz parte da congregação do Pai Eterno tu é da congregação do Pai Eterno do 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 a senhora é da igreja de Flor Delis a senhora está decepcionada com a Flor Delis a senhora é da congregação do Pai Eterno do Pai de Bruno, é isso a senhora acreditou que os filhos do Bolsonaro eram honestos, é isso falaram pra senhora que o Queiroz tinha ganho dinheiro vendendo carro velho e a senhora acreditou agora a senhora está incomodada incomodada porque eu contei a verdade pra senhora é isso a dona Maria, a culpa não é minha a dona Maria a senhora tem que entender dona Maria que eu não sou da igreja da Flor Delis dona Maria não sou da congregação do Padre Bruno dona Maria não sou não sou do Padre Robson Padre Robson Padre Robson não sou da congregação do Padre Robson não sou da igreja da Flor Delis não tenho nada que ver com o Queiroz não tenho relação com a família do Bolsonaro e a senhora está brava conosco por que, dona Maria? a senhora já pensou eu falo isso de forma muito tranquila dona Maria a senhora já pensou em procurar ajuda especializada a senhora já pensou? a senhora já pensou em procurar ajuda especializada? a senhora deveria procurar ajuda procura um especialista alguém que possa me orientar eu na mesma condição da senhora eu estaria assim ou pior se eu tivesse acreditado no Padre Robson se eu tivesse acreditado na Flor Delis imagina gente o cara descobri que o cara se confessava a dona Maria se confessava pro Padre Robson a dona Maria se confessava pro Padre Robson a dona Maria se confessava pro Flor Delis e aí fica brava comigo fica brava comigo fica brava comigo olha só gente o amanhã amanhã o Conselho Nacional do Ministério Público colocou na pauta de novo o assunto do o assunto do do Dallagnol vai ser a quadragésima segunda vez vai ser a segunda vai ser a quadragésima segunda vez que vai entrar na pauta amanhã do Conselho Nacional do Ministério Público o assunto do Queiroz e o assunto do Queiroz e o assunto do Queiroz ele vai prescrever prescrever definitivamente no dia 14 o dia 14 de setembro o dia 14 de setembro o dia 14 de setembro prescreve definitivamente o assunto o assunto do Queiroz pergunta já que nós estamos na época das perguntas será que amanhã vai ser julgado o caso do Queiroz será que amanhã entra na pauta o caso do Queiroz qual é a opinião de vocês será que amanhã entra na pauta o caso do Queiroz o que vocês acham o que vocês acham gente amanhã o assunto do PowerPoint entra pela quadragésima segunda vez será que o DT será que o DT será que o Deltano Dallagnol será julgado amanhã no Conselho Nacional do Ministério Público o que vocês acham gente qual é a opinião de vocês quadragésima segunda vez amanhã o doutor Cristiano vai estar lá doutor Cristiano vai estar lá apostos de novo agora deixa eu falar com você gente o Bolsonaro hoje voltou a ofender os jornalistas e também ofendeu a memória das mais de 100 mil famílias que perderam a vida por conta do Covid-19 no Brasil por conta do coronavírus o Bolsonaro ele estava participando do evento hoje fizeram uma pergunta dele sobre o Covid ele falou olha eu peguei o Covid eu sou atleta né agora se quando o coronavírus pega num bundão que nem vocês quando pega num bundão a chance de ficar bom é muito menor segundo o Bolsonaro só quem morre de coronavírus só quem quem tem sequela de coronavírus são os bundões não sei exatamente o que que ele quis dizer com essa história de bundão agora impressionante gente a capacidade que o Bolsonaro tem de desprezar a dor das pessoas capacidade que ele tem em não respeitar ninguém o cara é o presidente da república querendo ou não pelo menos provisoramente ele é o presidente da república tá aí gente o cara o cara simplesmente trata os jornalistas trata a população trata tudo e a todos com desprezo de maneira desrespeitosa debochada cínica e aí simplesmente é como se nada acontecesse como se ele fosse inimputável inimputável assim o cara olha é isso aí deixa ele ele é assim mesmo não sabe o que que ele diz ele então essa ideia de tratar ele meio por louco assim né Bolsonaro fala qualquer coisa diz as bobagens assim eles vão naturalizando o sofrimento das pessoas vão naturalizando a dor das pessoas o desprezo que eles têm pelo povo pela família das pessoas assim ele vai desprezando cada dia banalizando cada dia e fazendo com que a morte seja tratada com naturalidade eu lamento muito viu gente eu lamento muito que o nosso país seja obrigado em plena pandemia tá vivendo né algo parecido eu já cobrei já cobrei a perícia vou cobrar de novo saber onde é que tá a história da perícia dos telefones estava com o capitão Adriano outro amigo da família quando ele foi morto boa tarde Lenin Kirchoff boa tarde boa tarde Lenin Kirchoff sim então é isso gente de resto de resto vou deixar uma pergunta e um conselho a pergunta Bolsonaro por que razão o Queiroz depositava na conta da Milcheque tanto dinheiro Bolsonaro por que além do do Queiroz a mulher dele também depositava todo esse dinheirão na conta da Milcheque Bolsonaro quero deixar essa pergunta aqui pra vocês hein Bolsonaro por que razão o Queiroz depositava tanto dinheiro na conta da Milcheque por que razão a mulher do Queiroz também depositava dinheiro na conta da Milcheque bota a hashtag em responde Bolsonaro responde Bolsonaro coloque a hashtag em responde Bolsonaro essa é a pergunta então a pergunta é essa por que razão minha querida amiga Iara Pinto por que razão essa gente gostava tanto de botar dinheiro na conta da Milcheque eu acho eu acho que a Milcheque pode ter sido usada pelo Bolsonaro isso é típico de covarde ser típico de covarde é bem provável que ele tenha botado o negócio na conta da Milcheque pra se proteger pra se proteger é bem provável essa é a pergunta agora o conselho agora o conselho se você for católico tenha muito cuidado na escolha do seu padre se você for evangélico ou evangélica tenha muito cuidado na escolha do seu pastor e na escolha da sua pastora afinal de contas está aí o padre Robson está aí a flor de lis padre Robson movimentando pelo menos dois bilhões de reais dois bilhões a flor de lis minha colega deputada muitas vezes sentei do lado dela tentou matar o marido várias vezes agora foram presos sete filhos ela só não está em cana porque ela tem foro especial da varsênico veneno de rato foi ela que contratou todo o esquema pra matarem sim pastor pastora flor de lis o marido também era pastor então eu quero sugerir pra vocês terem muito cuidado muito cuidado agora eu tinha uma uma coisa assim aquela história que o Bolsonaro falava de bandido bandido bom é bandido morto bandido bom é bandido morto vale pra flor de lis ou não flor de lis é muito amiga da mil cheque é muito amiga dele é uma pessoa de casa da família muitas vezes foi lá orar com ele essa história do bandido bom e bandido morto vale pro padre do santuário do pai eterno vale pra flor de lis essa questão esse conselho eu quero deixar pra vocês e também essas perguntas né esses questionamentos eu confesso pra vocês eu nunca tinha ouvido falar desse padre eu nunca ouvi falar desse tal do padre padre Robson eu nunca tinha te ouvido falar Salvador tá fazendo piada tá fazendo piada com essas coisas essa coisa é séria os filhos você estoura do bandido bom bandido morto vale pros filhos vale pro Queiroz pro capitão o capitão Adriano esse foi né o capitão Adriano foi né o santuário do pai eterno o santuário do pai eterno flor de lis como é que é o nome da igreja da flor de lis como é o nome da igreja da flor de lis como é que é o nome da igreja da flor de lis essa senhora muito amiga muito amiga da Michele muito amiga do do Jair dos filhos muitas vezes foi lá a Ângela tu conheces a Ângela Maria Borges conhece o padre Robson barbaridade barbaridade agora já tem o João de Deus a flor de lis e o padre Robson isso aí parece parece o que isso aí trindade está de trindade em Goiás santuário do pai eterno João de Deus padre Robson e flor de lis parece um ataque um ataque do time né o ataque do time flor de lis João de Deus e padre Robson tá louco esse ataque é perigoso esse ataque é perigoso é a Rosane Fernandes fica brava comigo ah tá não é pra falar na a Rosane Fernandes tá entendendo que não é pra falar na flor de lis não é pra falar no padre Robson não é pra falar na tá tá bom ótimo muito bem muito bem não vou falar mais não vou falar mais hein Carlos Morelli olha o ataque o ataque do time flor de lis padre Robson e João de Deus o ataque do time do Bolsonaro o ataque da família imagina o Bolsonaro vou fazer um ato ecumênico pra abençoar os filhos e a Michele vou fazer uma atividade ecumênica quem são os convidados flor de lis em nome da comunidade evangélica padre Robson em nome da comunidade católica e João de Deus em nome da comunidade espírita já pensou já pensou que bênção a bênção que as pessoas recebiam no trevo desse olha eu fiquei impressionado gente fiquei impressionado com a quantidade de dinheiro quantidade de dinheiro que o padre Robson movimentou dois bilhões bi bi bilhões pode chegar oito nove bi quanto será que movimentou de dinheiro o o a igreja da flor de lis quanto será que alguém alguém podia pesquisar pra mim aí como é que é o nome da da igreja da flor de lis a leontina desculpa leontina cidade Deus não é espírita obrigado leontina eu não sei qual é a religião do João de Deus eu não sei desculpa eu não não sei não sei é o maurício nascimento quer que eu vá pro inferno eu vou pro inferno maurício e a flor de lis vai pra onde e o padre robson vai pra onde hein paulo quadrado o maurício nascimento tá bravo comigo por causa da flor de lis comigo por causa do padre robson ministério flor de lis não 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 cacau tem outro nome não é ministério flor de lis não tem um nome igreja não sei o que lá da luz não sei o que lá das trevas tem um nome ministério flor de lis ministério não sei o que lá ministério não sei das quantas alguém pesquisa pra mim aí gente alguém pesquisa pra mim aí como é que é o nome da ministério flor de lis ah tá igreja assembleia de deus ministério flor de lis claro eu li flor de luz cidade do fogo tá aqui ó cidade do fogo ministério flor de lis cidade do fogo cidade do fogo não entendi direito porque que uma igreja se chamava cidade do fogo deve ser o fogo eterno o pai eterno e o fogo eterno ó ministério flor de lis cidade do fogo cidade do fogo como é que uma igreja se chama cidade do fogo cidade do fogo cidade do fogo é é é eu acho que o fogo era um inferno eu achei que o fogo era um negócio do inferno né padre milagreiro multiplicou o patrimônio padre faz milagre esse padre faz milagre juntou não sei quantos bilhões fogo eterno fogo eterno foi o marido dela pra mim fogo é do satanás o nome de uma igreja eu não ia ser dessa igreja o nome da tua igreja eu sou da igreja cidade do fogo eu já não ia ser dessa igreja igreja assembleia de deus ministério flor de lis cidade do fogo eu já não ia ser desse negócio ah porque é ser da igreja qual é a tua igreja ministério flor de lis cidade do fogo eu não ia ser da igreja com esse nome o senhor quer fazer parte da congregação do divino pai eterno do padre Robson eu não comunidade da cidade do fogo do padre Robson tá louco tá louco gente Bolsonaro nunca mais falou a frase bandido morre bandido morto é verdade não parou de falar parou de falar agora eu digo o seguinte imagina gente se esse marido da flor de lis volta imagina se mistura isso João de deus recebe o marido da flor de lis já pensou se misturar os três mistura os três da papuda esperando o bolsonaro estão na poupa papuda todos eles esperavam o bolsonaro né e estão lá esperando igrejas do ministério flor de lis entram em crise após a execução do pastor ele é o tiro obrigado eu tiro eu fico pensando se misturasse isso aí que confusão que é dada se o marido da flor de lis resolve voltar e falar o que ele sabe prenderam sete filhos achei muito esquisito essa história eles tinham não sei quantos filhos de criação eles tinham não sei quantos filhos de criação não perdi direito essa história era filho casado com filho era filho que tinha filho com filho mas depois eu fui ver que era tudo filho tem alguns que são uns eram filhos dele outros eram filhos dela parece que tinha lá uns 30 filhos de criação se eu não estou enganado se eu não estou enganado Paulo Quadrante tinha mais de 30 filhos de criação 50 filhos de criação por isso que ela estava na cidade do fogo por isso que era a cidade do fogo 56 filhos de criação 56 filhos de criação sete estão presos sete estão presos agora que é esquisito é esquisito eu acho legal todo o apoio pessoal eu acho eu acho uma atitude muito legal a adoção sou 100% favorável apoio, incentivo e admiro quem adota crianças jovens seja lá o que for mas 56 vem ali 56 tchê era meio esquisita a história 56 56 56 de criação fora os biológicos por isso que começou a casar filho com filho imagina esses 56 morando naquela casa na casa de repouso do padre Robson imagina esses 56 fechado com o Bolsonaro na casa do padre Robson já pensou já pensou já pensou tinha sete sete presos sete presos mas a mandante tinha a Flor Delis a Flor Delis tinha gente vou concluir com toda essa história pra vocês eu várias vezes várias vezes eu sentei do lado da Flor Delis na tribuna ela fica ali sentada perto do PT ela fica ela fica na fila atrás da fila que nós sentamos no PT a Flor Delis cansei de sentar do lado da Flor Delis na frente da Flor Delis fico imaginando hoje a Flor Delis é o deputado Paulo Pimenta é o líder do PT ali sentado do lado dela sim deputado sim colega só queria um cafezinho tá louco isso eu aceito isso eu aceito podia ser cafezinho com vereno de rato podia ser cafezinho com arsênico tá louco ele é meu e eu sentado ali sem saber de nada até um dia cheguei a pensar e pedi pra ela orar comigo tava um pouco chateado tava um pouco entristecido pedi pra pra pastora Flor Delis tava ali imagina se eu chegando ali irmã colega queria fazer um descarrego a senhora a senhora podia fazer um descarrego em mim aí né tá louco gente tá louco de que eu escapei 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 né mas é é a dona eu vi muita cheque eu li eu li muita muita foto da Flor Delis com a Milcheque a Flor Delis é muito amiga da Milcheque e são muito ligados a família do Bolsonaro aliás os casais eram muito amigos casal Flor Delis e o marido que partiu e o Jair com a Milcheque eram muito amigos muito amigos lá do Rio de Janeiro né a pastora Flor Delis e o e o marido que eu também Ander parece que é Anderson o nome dele pastor Anderson né tinha uma assim olha tinha uma o Bolsonaro e a Michele tem uma admiração pela Flor Delis e pelo pastor Anderson esse que esse que a Flor Delis tentou envenenar várias vezes dava remédio de rato da Marcênico pastora gente boa cidadã de bem cidadã de bem da família brasileira cidadão de bem né família brasileira terrivelmente religiosa imagina se fosse amigo do Lula tu imagina se fosse amigo do Lula não dizia nenhum nome dizia assim pastora amiga do Lula e mais sete filhos executa o marido imagina se fosse filho do Lula imagina se esse tal de padre Robson fosse amigo do Lula imagina se o padre Robson fosse amigo do Lula que situação que situação tradicional família brasileira Flor Delis quando é que a Flor Delis vai perder o mandato eu acho que tem que eu acho que a Câmara tem que eu acho que vai precisar imediatamente representar contra a Flor Delis do Conselho de Ética né gente eu acho que nós temos que representar imediatamente contra a Flor Delis do Conselho de Ética gente eu não vou de máscara mais na sessão eu vou arrumar uma máscara de arrumar armadura eu não vou de máscara essas mascarazinhas aí de de pano protege só contra o coronavírus agora pra entrar na sessão sentado lá daquela daquela pastora eu vou arrumar uma máscara de prata de bronze tipo uma armadura foi pra sessão de armadura agora escudo tá louco tá louco correu um risco desse o Pson já representou contra a Flor Delis tá louco boa 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 é boa é é o sol já representou contra a Flor Delis tá certo boa gente boa vereadora Rita vereadora Rita de Sapiranga seja muito bem-vinda aqui no nosso encontro Kátia Kátia Sgrunvel um nome russo aqui polonês seja muito bem-vinda Marino lá do Arroia do Silva Santa Catarina seja muito bem-vindo obrigado obrigado Francisco Canindé então tá bom quem ainda não disse a cidade diga a cidade quem ainda não curtiu pode curtir quem ainda não nos informou da onde acompanhou a transmissão pode acompanhar mande pros seus amigos mande pros seus amigos mande pras suas amigas ajude a ampliar o alcance da nossa transmissão isso que você ouviu aqui com certeza você não vai ouvir na Globo nem na Record né nem na Canção Nova Canção Nova Rede Viva nem você não vai ouvir no programa da você não vai ouvir no programa do Ministério Flor Delis Flor Delis Nesca Noas Tiago Curitiba forte abraço povo brasileiro até a próxima nada Lourinho Martins nada não vou comer não vou beber nada vou de armadura na sessão vou de armadura na sessão tá um abração todo papo continuo